O corpo é um todo. É muito difícil a gente fazer uma avaliação setorializada, compartimentalizada, quando, na verdade, a gente tem um todo. E, na verdade, a microbiota representa 100 trilhões de seres vivos no intestino que não vivem lá sem fazer absolutamente nada. Eu costumo dizer que a nossa microbiota não são pessoas, não são indivíduos que estão ali de maneira inerte, sem produzir nenhum efeito no organismo. Seria muita inocência nossa pensar que trilhões de seres que têm a capacidade de produzir substâncias e essas substâncias têm capacidade de exercer efeitos entre elas próprias e efeitos de maneira sistêmica, ou seja, no nosso corpo, pensar que essa turma não ia fazer nenhuma diferença nas nossas vidas. Então, a primeira coisa, é importante entender que a microbiota é fundamental como uma reguladora de inúmeras funções no nosso corpo. Então, o contato desde a vida intraútero com a microbiota, a microbiota materna, antigamente achava-se que o útero era um ambiente estéreo e, hoje em dia, já entendeu-se que não, que, na verdade, existe detecção, sim, de micro-organismos no útero. Dentro desse entendimento de que a microbiota realmente é uma moduladora da nossa saúde, então, muito mais do que a gente pensar isoladamente em questões neuropsíquicas, é entender que a microbiota faz parte de todo um contexto, de todo um conjunto e que isso também será um modelador, um modulador da nossa saúde neuropsíquica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.